Fala meus amigos, que alegria poder estar aqui com vocês agora e poder escancarar aqui meu coração e dizer o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou muito satisfeito pelo resultado que a gente teve hoje dia 10, não sei que hora nem que dia você está vendo esse vídeo, estou gravando agora assim que acabou aqui a sessão lá no Senado Federal que nos garantiu que carimbou aí a nossa vitória para que você possa ter a suspensão dos consignados, para que você possa ter a sua margem do consignado positiva novamente, eu sei ainda são muitas as dúvidas pelo texto que talvez não tenha ficado como você esperava, mas o importante agora é a gente comemorar porque foi uma vitória sim muito grande, quero dizer a você que não acreditava, vem se unir com a gente, nós conseguimos sem que você fizesse nada para ajudar, imagina se você tivesse ajudado, a gente poderia ter conquistado muito mais rápido e talvez sendo mais rápido tivéssemos conquistado da maneira que a gente desejava, bem perfeito, bem redondinho, mas de toda forma hoje é dia de festejar, as portas estarão sempre abertas para que você venha se unir com a gente, temos ainda grandes desafios em 2021 para que outras pautas possam ser aprovadas e certamente se você vier com a gente tudo vai ser muito mais rápido, fico feliz comprovando agora que realmente quem trabalha sempre alcança a gente. As perguntas, Milton, o que é que vai acontecer agora? Amanhã eu já posso suspender os consignados? Amanhã eu já posso tentar fazer portabilidade, tentar fazer um refinanciamento? Como é que funciona agora? Qual é o próximo passo? Olha só gente, acabamos de aprovar agora no Senado, o prazo final era amanhã e graças a Deus hoje dia 10 fechou esse prazo. Amanhã dia 11, segue diretamente para o Palácio do Planalto, toda a documentação da medida provisória 1006 para que agora o Presidente da República possa sancionar. Qual é o prazo legal que ele tem para isso? Ele tem 15 dias a partir do momento que essa documentação chegar lá nas mãos dele através do Palácio do Planalto, gente. Se ele não assinar dentro de 15 dias, automaticamente já entra em vigor, automaticamente já começa a valer. E aí você vai poder procurar o banco ou a instituição financeira onde você fez o seu empréstimo consignado. Se você tem vários empréstimos em bancos diferentes, em financeiras diferentes, você vai ter que procurar cada um deles porque não vai ser suspenso de forma automática. A gente também teve um entendimento e muitas dúvidas acerca do texto. Ah, Milton, é o banco quem vai dar a suspensão se ele quiser? É facultativo isso? Vai ter juros? Gente, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. A partir do momento que você estiver com a sua margem positiva, com a liberdade aí de fazer uma portabilidade, de fazer um refinanciamento, você vai poder levar o seu empréstimo para a instituição financeira que você desejar. E certamente você vai encontrar alguma, caso encontre barreiras diante de onde você fez o seu empréstimo e eles não queiram suspender, você tem a liberdade de levar, de portar esse seu empréstimo para um outro banco, uma outra financeira, e lá eles aceitarem, eles acatarem. Isso, na verdade, trouxe até um ponto muito positivo. A possibilidade agora dos bancos entre si entrarem aí nessa disputa, querendo que você possa ir para a instituição e assim até conquistar um juros menor e assim poder até ter uma carência diante de uma possibilidade de um novo empréstimo. Então, gente, se abriu um leque muito grande para várias possibilidades. Então, agora, vamos esperar o presidente sancionar, logo em seguida, sai no diário oficial e aí já está valendo, para que você possa fazer a sua suspensão, para que você possa fazer a sua portabilidade, para que você possa fazer o seu refinanciamento. Foi uma vitória muito grande, uma vitória muito significativa. Você, público-alvo desse canal, o canal Milton Dantunes, até ontem você era esquecido, totalmente esquecido. Hoje você está na frente, você hoje é vitrine para todos os parlamentares, para o Congresso Nacional como um todo. Eles agora enxergaram a força que o aposentado tem, a força que o funcionário público tem, que você é pensionista, que você é pessoa deficiente, que você é idoso, você tem a mim para te representar. E eu fico muito feliz de fazer essa representação. Quero deixar aqui o meu registro de agradecimento ao Sandro, ao Felipe, a todos os canais que apoiam o nosso trabalho, a você, João, João da Financeira, que trabalhou aqui conosco lá atrás, desde o início. Você faz parte dessa conquista também, tá? Quero dizer que eu não tenho nada contra você e que o nosso trabalho é pela maioria. A gente está trabalhando por 35 milhões de pessoas e toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, gente, esse nosso dia a dia, essa nossa batalha com a MP1006 só nos provou que a gente precisa colocar de lado algumas diferenças, seja com parlamentares. A gente não concorda sempre com as pessoas em tudo. A gente não concorda sempre com o nosso cônjuge, com os nossos amigos. Então, é importante que o que fez com que essa vitória acontecesse chama-se união. Trabalhar unido, trabalhar para que o resultado possa vir. E sempre lutar, porque amanhã, a batalha de amanhã, o resultado de amanhã sempre será melhor do que o de hoje. Então, eu quero trazer essa mensagem importante para você, uma primeira mensagem, pós aprovação da medida provisória 1006, que suspende os consignados, os empréstimos consignados por até 120 dias, que também vai deixar você, que estava até ontem com a margem negativa, vai te deixar com a margem do consignado positiva. E aí você vai ter a liberdade para fazer uma série de situações. Certamente, eu vou trazer outros vídeos aqui explicando. Você sabe que eu gosto de explicar, de dar a orientação, dar o direcionamento correto, para que você possa fazer tudo como tem que ser feito. Esse canal tem esse compromisso com você, de ensinar, de direcionar. E eu faço isso com todo prazer. Você, que acompanha o meu trabalho, sabe disso. Então, quero até te fazer um convite especial. Está chegando aqui agora e não está entendendo nada. Se inscreve aqui no canal, eu estou gravando esse vídeo com muita alegria, porque nós conquistamos muita luta, algo super importante para 35 milhões de pessoas. E eu me orgulho de fazer parte disso. Estou emocionado, porque faz parte. Não há resultado sem luta. Não há resultado sem batalha. A gente batalhou e conquistou. Então, eu estou muito feliz. Quero dizer que as próximas batalhas serão tão duras quanto essa, mas também tenho certeza que nós conquistaremos. Um abraço especial para o Adrualdo Portal. Nos ajudou muito. O relator dessa medida provisória, Capitão Alberto Neto. Apesar das nossas diferenças, tudo tem sido válido. Tudo valeu a pena, porque a gente lutou e está lutando pelo bem comum de milhões de pessoas. Então, a gente precisa ter essa consciência, esse entendimento. Eu disse aqui várias vezes que nosso trabalho, gente, é pautado em diálogo. No Parlamento, no Senado, na Câmara, não se faz nada a não ser através de muito diálogo. E nesse jogo de perde-ganha, a gente tem sempre que ver qual é o ponto de equilíbrio. Nós poderíamos ter uma medida provisória M6 melhor? Com certeza. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas nós temos, nós conquistamos a medida provisória M6 que foi possível. E eu sei que vai alcançar e ajudar muitos brasileiros. Mas muita gente que tem ligado para mim, que tem deixado mensagens no meu WhatsApp, dizendo qual a situação que elas se encontram. E eu tenho absoluta certeza que o que conquistamos hoje vai fazer sim a diferença. Quero deixar aqui também um abraço, um beijo no coração, como vocês sabem que eu digo sempre, para todos os meus amigos, para os meus companheiros de luta aqui, que seguem esse nosso canal Paraibanos. Você, João Pessoa, você de todo o interior da Paraíba. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Obrigado por estar aqui diariamente acompanhando o que a gente tem colocado para vocês, as orientações, os direcionamentos. Isso é muito importante, gente. Então eu estou muito feliz. Aguardo os próximos vídeos, que vai vir coisa boa. Vou explicar direitinho para vocês como é que vai funcionar os detalhes. Tem dúvidas aí bem pontuais. E eu quero explicar tudo nos mínimos detalhes, tá bom? Para que você possa ficar bem informado e atualizado sobre tudo que esse canal, com muito orgulho, com muita boa vontade, com muito amor, tem colocado para cada um de vocês. Beijo no coração, fica com Deus e não te esquece. Te inscreve, compartilha. O Brasil todo precisa saber dessa vitória que você ajudou a conquistar, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.